Olá, salve família! Bem-vindos ao canal de Direção do TV. Meu nome é Junio Jess, pra quem não conhece, e está no Instagram. Segue aí, ela está fortalecendo. Então, pessoal, hoje o tutorial vai ser o récord de mim. Então, primeiramente, você vai ter que ter flare, moinho. Então, primeiramente, você vai tentar fazer o flare e cair nessa aí, que é a tartarulinha. Segundo, você vai puxar a tartarulinha pra flare de novo e segura de novo nessa base, que é a mesma base de fazer o moinho, entendeu? Aí você vai puxar o flare daí mesmo, vai tentar ficar puxando o flare dessa base. Aí você faz o flare, cai nessa base, e dessa base você puxa o moinho. Agora, pra dar altura ao movimento, você tem que primeiro fazer o moinho de cima, desse jeito aí. Você tendo essa base de moinho de cima, vai ficar fácil você fazer o moinho rápido. Você faz o flare, sobe, e cai naquela base. Eu já passei um tutorial de flare alto pra ir no canal, é só você pesquisar. Bom, essas são minhas dicas aí pra vocês, e o negócio agora é só colocar o treino pra frente, mano. Vai treinar e vamos que vamos, tá ligado? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.